A Europa num minuto. Europa Direto dos Açores. Comissão Europeia lançou com vários parceiros a EU4ALG, uma plataforma europeia de partes interessadas no domínio das algas para acelerar o desenvolvimento de uma indústria europeia das algas e promover as utilizações culinárias deste bem, bem como outras junto dos consumidores e das empresas na União Europeia. Na estratégia do prado ao prato, uma componente essencial do Pacto Ecológico Europeu, as algas foram identificadas como uma importante fonte alternativa de proteínas para um sistema alimentar sustentável, sendo também reconhecido o seu papel na atenuação das alterações climáticas. Mais informações sobre a síntese noticiosa europeia no nosso sítio web em europedirect-acores.pt e nas nossas páginas nas redes sociais. Duvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011 Música 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 Obrigado.